Fala, galera! Começando mais um episódio do quadro Hashtag Pergunte ao Maestro. Se você ainda não viu os anteriores, corre pra ver e maratona, porque tá incrível! Mas antes, assiste todo esse aqui, dá o seu like pra gente saber que você tá curtindo o quadro, se inscreve no canal pra não perder nenhum, e compartilha com os amigos nas redes sociais pra que mais pessoas venham fazer parte desse quadro com a gente, tá bom? Sem mais delongas, vem comigo! Hashtag Pergunte ao Maestro. O que é um contratenor? Uma excelente pergunta pra ser respondida para um contratenor, por um contratenor, né? Bom, existem muitas controvérsias a respeito da classificação de contratenor, porque é a voz, teoricamente, mais aguda masculina. Os contratenores, eles sempre existiram, inclusive junto com os castratos, ou seja, a gente acha que contratenor canta repertório de castrato, mas, na verdade, já existiam contratenores junto com o castrato no setecento. Só que o contratenor, ele tinha naquela época um repertório diferente do contratenor moderno, que hoje o contratenor moderno pode cantar, além do repertório de contratenor tradicional, que a gente chama de straight tone canta tenor, Ele pode cantar repertório que era dos castratos, porque não existe mais castrato. E ele pode cantar música moderna também. Então, existem óperas escritas para contratenor. Então, teoricamente, seria a voz mais aguda masculina. Acontece que algumas pessoas consideram uma voz exótica e, por isso, não classificam essa voz como sendo a mais aguda masculina, simplesmente porque usa mais a borda tênue. Acontece que o uso da borda tênue no contratenor lírico deixa a voz dele tão operística quanto a de qualquer outro cantor de ópera. Além de que ele também usa a borda densa, assim como os castrati. Pro laudo castrato, castrati. Uma coisa que é muito interessante, que eu acho muito interessante, é que os contratenores, eles mudaram o seu jeito de... o seu approach vocal. Então, hoje em dia, como eu poderia classificar um contratenor? Eu, antigamente, todo mundo que cantasse, todos os homens que cantassem mais com a borda tênue e tivesse um repertório ou de castrato ou de contratenor, straight tone canta tenor, a gente chamaria de contratenor. Hoje a gente chama de alto o contratenor e a gente chama de sopranista o contratenor que canta soprano. E existem também os mesosopranos, mas a gente não classifica muito. Existe um preconceito em se chamar contratenor cantor de ópera, porque como cantam uma música muito mais de câmera, quando eu ganhei o Vido Sayão, saiu uma matéria, várias matérias, na verdade, sobre isso, dizendo que absurdo, o contratenor ganhou um concurso de ópera, isso não existe. Mas qual foi o repertório que eu cantei? Ópera endeliana, ópera vivaldiana, cantei Donizetti, cantei Mozart, cantei repertório de ópera. Então, depende do contratenor escolher o seu repertório. Dependendo do que tipo de repertório vai ser adequa, ele vai ser ou um contratenor que eu chamo de lírico, que é esse que vai cantar esse repertório que eu canto, ou um contratenor camerista, que é um contratenor que canta straight on country tenor. Maestro, recentemente fiz a pergunta sobre o zote country. Inclusive, já fiz aulas com o senhor. Quando o senhor falou sobre a questão da raça indígena ter influência sobre a fisiologia do zote country, de fato observei que minha família tem ancestralidade indígena de todos os lados. E o mais interessante, minha família inteira tem um timbre super agudo, tanto homens quanto mulheres. Sobre a técnica, às vezes sinto que quando faço covered belting, eu estou em mixed tênue, pois meu covered belting vai até mi bemol. Mas quando estudo com volume bem reduzido, sinto outra sensação de mixed tênue, onde não há cobertura, não é denso, nem tênue, e é super confortável. Também sinto que é um timbre que super encaixa com os outros subregistros do belting. A minha dificuldade é, não consigo projetar esse mixed tênue, pois quando projeto, sinto que muda completamente a conformação da minha laringe. O som não sai da mesma forma e quebra. Qual o caminho para projetar o mixed tênue? Olha, se você é um outro e contra, que canta repertório pop, popular, ou quer que seja, eu aconselho, além de fazer aula, porque a pergunta ficou um pouco longa e um pouco confusa, porque teve uma hora que você diz assim, não é nem denso, nem tênue, aí eu fiquei confuso, porque qual que é, então? Tem que ser um dos dois, né? Aí depois você fala de projeção de mixed tênue. Então, você, a melhor maneira para você projetar o seu mixed tênue é com a sua faringe. Então, você fazer um pouco de aula de canto lírico, como contra-tenor, mesmo que você seja outra e contra, vai fazer com que você sinta a projeção. Se você é belter, a melhor maneira de projetar um mixed tênue é transformar esse mixed tênue em health belting, mesmo que seja grave, que aí você vai ter um som rock'n'roll e projetado. Tudo depende do estilo que você canta, tá? Então, pegue um professor capacitado em belter contemporâneo e veja com ele. O que é melhor? Eu quero cantar um repertório mais legit, quero cantar um repertório mais art-song, por exemplo, e aí vou usar uma voz lírica para isso. Então, uma voz de contra-tenor vai me ajudar a projetar esse mixed tênue. Não, quero cantar rock, quero cantar pop, então, vou passar mais cedo e vou abrir o som para a health belt e projetar ele com a orofaringe e com a cavidade oral, que é o que dá mais projeção para a health belt. Tá bom? Olá, maestro. Tenho 18 anos e fui classificado como tenor com textura de lá 1 até sol sustenido 3. Mas tenho dificuldades em CT. Sinto que minha voz quebra direto para o TA. Isso pode ser pelo processo de muda vocal? Peraí, então, calma aí. Você está confundindo registro com músculo. Você não quebra do CT para o TA, porque a emissão da sua prega vocal está sempre no TA. O CT não faz emissão. Uma coisa que é muito importante é que o comando muscular é sempre do TA. Então, se eu tenho mais CT numa voz, significa que o TA foi permissivo e deixou que o CT o alongasse. Mas não é o CT que está fazendo a adução. Quem que faz o fechamento e a produção do som? O TA interno. Sempre. Então, você nunca sai do TA. Agora, o que você está tentando dizer é que você tem quebra de borda. Você troca muito rápido. Então, se o TA começa a alongar, quando ele começa a alongar, logo ele alonga de uma vez e aí você não tem aquele mix, que é o que precisa. Ou o mix denso, o mix tênue, ou belting, por exemplo, para juntar os dois. Então, primeira coisa, diminuir essa massa de TA na hora da subida. muito antes do sol sustenido, lá pelo Mi. Já começa a diminuir ali, porque você vai conseguir controlar através da faringe e da diminuição do som, aprender a lidar com esse claque que está acontecendo involuntariamente. Você tem razão com relação à sua muda. O menino muda muito tarde, termina de mudar tarde. Alguns meninos, especialmente, terminam muito tarde. Eu terminei muito tarde. Então, pode ser que você ainda esteja em muda e você não sabe lidar, na verdade, com a voz nova que você tem. Então, nesse período, é muito importante fazer fono. Esse período é muito importante você procurar um bom fono, uma boa fono, para te ajudar a ver se realmente tem um problema de muda, se você está atrasado nessa muda, se ela está demorando demais, por que você não se adapta com a voz nova, por exemplo, e também exercícios para de alongamento, exercícios de faringe, porque tudo em você está crescendo e no adolescente é tudo desordenado. Já viu como o adolescente cresce? O nariz cresce mais, a orelha, ele não cresce todo igualzinho, é tudo desordenado, né? Então, a voz também fica meio esquisita, a gente fica com descontrole, principalmente o menino. Ao contrário do que muita gente pensa, as meninas também têm isso, só que as meninas têm mais na voz cantada do que na falada. Então, as meninas sofrem mais no uso da borda tena, quando vão fazer mudança, né? na adolescência. Falar que o período também muda, então, cada vez que ela menstrua, a voz muda e isso vai, é uma mudança um pouco até violenta. A menina, eu digo que o menino tem uma mudança brusca, mas a menina tem uma mudança mensal. Cada vez que ela tem o período, a prega, ela incha, a prega incha, a voz pode até cair de tom, ela tem dificuldade de alongamento. A menina sofre mais do que o menino, na verdade. O menino, quando passa dessa fase, a voz estabiliza. Então, procura um fono e um bom professor de canto que saiba avaliar se você realmente está tenor. Porque a tessitura que você está me mostrando é de um Barry Tanner, de Broadway, que se for, é ótimo, mas que não faz o passádio necessário para chegar aos agudos. Todo tenor que não faz passádio, o mesmo lírico, ele para no lá bemol. É muito característico isso, o lá não vem. Então, vários tenores que estão assistindo esse vídeo estão dizendo esse aí sou eu. Eu sou um tenor que voa até o lá bemol. Eu não passo daqui. O lá eu já dou uma gritada. Então, aquele tenor que diz que é dramático, ele só canta até o lá bemol. E normalmente a área de ópera ele só canta a primeira parte da área de Alfredo de Traviata. Por quê? Porque vai até o lá bemol. mas a cabaleta ele não canta que tem um dó. Então, esse tipo de voz me diz que talvez ou você não está amadurecido ainda para subir e não sabe lidar com essa voz nova ou não está fazendo passagem. Então, de novo, a mesma coisa que eu falei antes, antes disso começa a fazer uma voz menor, antes de chegar perto do sol, lá pelo Mi, já começa a diminuir e cobrir mais. talvez você consiga encontrar um cover belt que te resolva até os 20 e aí depois você deslancha. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.